A situação inusitada foi destaque ontem, olha que história, uma mulher teve o carro apreendido pelo DMTT, que é o Departamento de Trânsito aqui de Maceió, e aí ela pediu um carro por aplicativo, até aí tudo bem, mas o que aconteceu depois disso é inusitado demais, por isso eu vou chamar agora o Bruno Protazzi ao vivo para contar essa história para todos nós. Mas Bruno, conta essa história, não esconde nada, está todo mundo querendo saber o que é que aconteceu, é com você. Por essa ninguém esperava, né Douglas? Primeiro, para contextualizar, ali na rua Pedro Paulino, no bairro do Poço, tinha realmente essa viatura do DMTT, que pediu para a condutora do veículo de luxo encostar e percebeu que ela estava com a documentação atrasada, o licenciamento do veículo atrasado, e aí ela, para sair do local, tinha que chamar realmente um veículo de transporte por aplicativo, só que este primeiro, a equipe do DMTT percebeu também que ele estava com o kit GNV irregular, bom, aí não podia seguir viagem, né? O que ela fez? Chamou mais um veículo, que quando chegou no local estava com o licenciamento atrasado também, já aí são três veículos irregulares, mas não parou nesse ponto a história. No terceiro veículo por aplicativo que chegou até o local, ela chegou a embarcar, quando estava saindo, o que acontece? Um caminhão bate no carro e, consequentemente, arrasta o veículo que bate na viatura do DMTT que estava parado na rua. Uma sequência de situações e o DMTT, depois que teve o acidente, foi fazer o levantamento do terceiro veículo que tinha chegado também. E olha, ele também estava com o licenciamento atrasado. Essas informações foram confirmadas em nota pelo Departamento Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió e a gente tem também, além da imagem do acidente, uma testemunha no local que estava acompanhando tudo, gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Vamos ouvir. Olha a doidira. Esse carro, essa pagina aqui, estava passando, o carro da SMTT viu, mandou ela parar, porque estava com o vírus brincado. Quando parou, a documentação do carro estava toda errada, a documentação. Aí, ela pediu o Uber. Quando o Uber chegou, com um cilindro de gás irregular, parou o Uber, lascou o Uber da SMTT. Depois do primeiro Uber, depois do primeiro Uber, a mulher chamou outro Uber. Quando chegou o outro Uber, documento irregular, parou o Uber. Chamou o terceiro Uber. Quando ela pegou o carro aqui nessa esquina, que foi passar pra cá, aquele caminhão lá da frente, batendo o Uber, que batendo o carro da SMTT, que batendo o carro da mulher. Eita doideira, tá? E aí, como é que defende o negócio? É, é difícil de acreditar na situação como essa. Seria aquela história, Douglas, que se alguém te contasse na rua, você muito provavelmente não acreditaria. Mas a gente teve as testemunhas, teve a nota do DMTT também, do local de toda a situação, a imagem do acidente. Felizmente, ninguém ficou ferido, não teve nada de mais grave também no acidente. Mas olha, isso tá bombando nas redes sociais o que aconteceu no bairro do Poço, aqui em Maceió. Volto com você!